Música Meus queridos, estamos hoje mais uma vez diante de vocês, com a voz do Conselho. E hoje eu vou falar um assunto muito legal, Provações. A voz do Conselho é uma programação do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, em que eu sou o presidente, o pastor Antônio Carlos, o pastor Wesley Charles e muitos outros pastores fazem parte do Conselho de Pastores. Jeremias Pereira, Márcio Valadão, Paulo Mazzoni, Simoni, são pessoas ligadas ao Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. Estamos aí firmes, caminhando, e as nossas reuniões acontecem na última terça-feira de cada mês, sempre às 8h30 da manhã, aqui no Templo da Igreja Batista, Getsemane, Templo Central, Rua Cassiano Campolina, 360, bairro Dona Clara. Para informações, veja o site do Conselho aí, Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, e você vai poder falar com o nosso secretário, o pastor Geo, também com o pastor Wesley Charles. Venha, faça uma caravana aí na sua cidade e venha participar conosco. Traga também a liderança do seu conselho e o conselho da sua cidade, e se não existir conselho, entre em contato com o pastor Wesley Charles, que você vê aí no site do conselho. Quero organizar um conselho de pastores aqui em minha cidade. Fale conosco, teremos o maior prazer em dar apoio aí. Provação. Quem nessa terra não foi provado? Quem neste mundo não é provado? É quem não deseja ser promovido. A palavra promoção, ela só acontece na vida de quem foi provado. Para eu ser promovido, eu preciso ser provado. Não é assim no grupo escolar? Não é assim desde os primórdios? Não é assim no útero materno? Quando somos colocados ali, começamos uma trajetória para que nos tornemos gente, pessoas, seres humanos, substância informe, conforme a Bíblia Sagrada, mas que virá a se tornar um ser humano? Um homem ou uma mulher? Um macho ou uma fêmea? Então, isso é uma corrida e é uma prova, porque os espermatozoides irão correr desenfreadamente até atingirem o objetivo que é a fecundação do óvulo. O que eu diria para você é que se tem uma prova, é porque você poderá ser promovido. Há muitos anos atrás, eu, no primário, eu tinha 6 para 7 anos de idade e meus pais se separaram. Então, eu fui para a escola com aquele peso da separação dos meus pais. Isso trouxe uma marca terrível na minha vida, que foi a separação dos meus pais. Eu era uma criança e aquilo me abalou. E eu fui matriculado numa escola pública, Grupo Escolar Américo René Gianetti. E no primeiro ano, eu fui reprovado, reprovado. Não passei de ano. Chorei, minha mãe me bateu, meu irmão, que tomou o lugar do meu pai, também brigou comigo. Mas eu não tinha estrutura para passar de ano. Eu fui reprovado. O resultado é que eu fiquei na toma repetente. E a toma repetente era aquela toma que tinha os bagunceiros, aquelas alunos que não tinham cadernos. Mas aí, Deus já tinha me escolhido. Como um Davizinho, como um José. E uma professora chamada Dona Rizia, ela resolveu investir na minha vida. Riza ou Rizia? E ela falou, menino, eu gostei de você. Eu vou te ensinar. E esta professora me abraçou, cuidou de mim. Eu passei para o segundo ano. Foi minha prova. Para o terceiro, para o quarto. E me formei. Me formei naquela escola, Grupo Escolar América, o Renan Janete, em Belo Horizonte, ali no bairro Concórdia. E sabe o que aconteceu? Eu tirei a nota mais alta da turma. Eram três turmas. E eu fui condecorado com uma medalha no Senai, aqui em Belo Horizonte. No Centro de Escola Técnica Senai. Foi o orgulho. E hoje, eu tenho vários, graças a Deus, vários graus de instrução. Mas tudo começou ali naquela prova. Então, prova. A Bíblia diz que Deus prova os corações. A Bíblia diz que Deus provou o povo de Israel. Só que, quando nós somos provados, a promoção logo virá. Ninguém é provado para regredir. Não há uma prova para um concurso público. É para eu me promover. Ninguém quer passar de um curso de engenharia como eu para um curso técnico. Então, eu fui aprovado para fazer um curso de engenharia. Então, o que eu tive que fazer? Estudar muito. Para me tornar um engenheiro? Muitas noites sem dormir, estudando, 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 até pegar o canudo. O que não é fácil em nenhuma profissão. Noites sem dormir, preocupação, finais de semana sacrificados. Mas, vem o prêmio. A Bíblia diz que Jesus foi provado até receber a coroa da glória. Quem sabe você passa por uma grande prova. Está aí triturado como pai, como esposa, como mãe, como filho, como empresário, como empregado, como funcionário, como brasileiro. Mas, vamos crer que nós vamos vencer essa prova? Vamos crer que a vitória fará parte da nossa vida? Vamos crer que esta palavra não chegou para você para ser jogada fora no lixo? Prova, vem antes da promoção. Deus abençoe você. Daqui a pouco eu volto para fazer uma oração por você. A voz do conselho é uma voz profética para a sua vida, que neste momento passa por uma grande batalha, mas que a vitória virá. Em nome de Jesus. Olá, queridos. A paz do Senhor. Meu nome é William Oliveira. Eu sou casado, eu sou editor de vídeo e cinegrafista. Tenho um filho. Estou aqui para falar um pouco sobre provações. Nosso pastor Jorge acabou de dar uma palavra, né? Sobre o que é provação, o que é a prova, né? Como a gente passa por isso em todos os momentos da nossa vida. Acredito que todo mundo já passou por isso e comigo não foi diferente. E eu vou contar um pequeno relato aqui de coisas que vêm acontecendo comigo. Eu sofro de depressão e transtorno de ansiedade generalizada há mais ou menos sete, oito anos. E nesse período agora de pandemia, eu vi essas doenças, elas aumentarem muito sobre a minha vida. Por quê? Eu trabalho muito com a parte de eventos sociais, de casamentos, festas. E quando foi decretado o estado de pandemia, o primeiro setor que foi fechado foi esse setor de eventos. Então, naquele momento, eu estava com a minha esposa desempregada, com o filho, e necessitando ele suprir todas as carências da nossa casa, como leite, fralda e as nossas alimentos, a alimentação nossa mesmo. E naquele momento eu me vi sem chão, porque às vezes estava acostumado a fechar cinco, seis contratos por mês, e de repente parou, a mina secou. Porque como foram fechados os eventos, os casais que estavam se planejando a fazer isso, os casamentos, eles simplesmente pararam ali seus planejamentos. Nesse momento eu vi a ansiedade, principalmente a ansiedade, tomar conta da minha vida. Então, eu ficava sempre pensando ali no dia de amanhã, como que vai ser, como que ia ser, né? Então, onde que eu estou querendo chegar com tudo isso, irmãos? Isso é só um pequeno relato, né? Onde eu quero chegar com tudo isso, repetindo? Deus não vai te livrar de você passar por essas provações. Deus não vai te livrar de passar pelo deserto. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra lá em João 16, 33, que Jesus falou assim, Neste mundo vocês terão aflições. Aflições também que podem ter outro significado, como provações. Dificuldades, enfim. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, isso Jesus falou pra gente, que a gente passaria por provações. A gente passaria por dificuldades. Mas que era pra gente confiar. Que era pra gente se agarrar, se apegar a Ele. Que a gente chegaria no final de tudo com a bênção garantida. E aproveitando o que o pastor Jorge disse, ele falou que ele precisou de ajuda, né? De uma professora, pra poder ajudá-lo ali com os estudos, pra poder ensiná-lo, né? Então, eu vou te falar que eu também tive uma ajuda. Eu também tive uma pessoa também que foi ali essencial nesse momento de provação. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Se não fosse Jesus na minha vida, irmãos, eu falo pra vocês que talvez eu não teria conseguido passar pela sua provação. Deus me colocou nesse deserto. Te colocou nesse deserto. Todos nós, acredito que nesse período de pandemia, passamos por algumas dificuldades. Mas, a partir do momento que nós nos entregamos, que nós pedimos socorro, literalmente, pra Jesus, as nossas provações, as nossas aflições, elas são atendidas. Jesus nos estende as mãos para ajudar. E eu falo pra vocês, irmãos, nesse um ano e meio de eventos cancelados, cancelados, praticamente sem renda. Nunca faltou nenhum pão na minha mesa. Então, fique firme. A sua provação, ela vai passar. Tenha Jesus no seu coração. Se agarre a Ele, que tudo vai passar. Amém? Fique agora com a oração do nosso pastor Jorge Linhares. Um abraço. Que Deus te abençoe. Vamos orar, então. Ó Deus, a palavra do Senhor diz, lá em Tiago, que, uma vez, ao sermos provados e aprovados, nós receberemos a recompensa. No caso de Jó, ele foi provado com a perda dos filhos, a perda dos bens materiais, mas ele foi aprovado. E logo após a sua aprovação, ele recebeu o dobro de tudo o que Dantes possuía em termos materiais. Recebeu mais dez filhos, porque os dez o aguardavam lá na eternidade. Então, Deus é esta pessoa que está passando por uma grande prova. Que assim como Tiago, o irmão do Senhor, nos dá essa palavra de vitória, ele era pastor em Jerusalém, o primeiro pastor da igreja do Senhor em Jerusalém, ele dá essa direção para nós, de que vai haver uma recompensa. E sabemos da história de Jó, capítulo 1, versículos, o capítulo 42, do versículo 1 ao 42, todinho, lutas, provas e vitórias. Do capítulo 1 até o 41, lutas, e o 42, só vitórias. Deus abençoe você, seja cheio do Espírito Santo, e que você receba a força e o poder de Deus para uma vez provado, ser aprovado e promovido em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto